E o programa Minha Casa Minha Vida também vem ajudando a melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores do campo, pescadores, artesanais, indígenas e comunidades quilombolas. É na região que é destaque nacional na produção de pimentão, que 30 famílias de produtores rurais foram contemplados com casas do Programa Nacional de Habitação Rural, o Minha Casa Minha Vida, do campo. Estamos no núcleo rural Taquara, a 50 quilômetros do centro de Brasília. Na chácara do seu alcino, além de pimentão, ele produz abobrinha e tomate. Ele foi um dos beneficiados com a casa própria e conta que agora pode trabalhar tranquilo, sabendo que a família tem mais conforto e segurança. Sabendo que a família está no conforto melhor, a gente trabalha mais feliz, mais alegre. Em todo o país, mais de 151 mil famílias foram contempladas com uma casa pelo Programa Nacional de Habitação Rural. São trabalhadores e agricultores familiares que dedicaram a vida ao campo. Aqui no Distrito Federal, as 30 primeiras casas foram entregues este ano. São moradias como essa, de 44 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Uns em casa de tábua, outros até de lona, de madeirite, que era a nossa região aqui, de adobe ainda. Então as condições eram mínimas, mínimas mesmo. Então agora com o Programa de Habitação, a gente pôde perceber uma melhoria na questão de saúde dessas pessoas, na autoestima também. Então transformou, é vida nova. Além de trabalhadores do campo e agricultores familiares, também receberam as chaves da casa própria por meio do Programa Nacional de Habitação Rural, assentados da Reforma Agrária, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas e comunidades remanescentes de quilombos. A maior parte das moradias foi construída na região nordeste, seguida do sul do país. Podem participar do programa pessoas com renda familiar bruta anual de no máximo 15 mil reais e que comprovem o enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.